Agricultor Sira e Açucucunha, Lalisso, Costa, Nolifau, região administrativa especial do Ecusi Ambenu, preocupa com a sedimentação na Benacono e a barraza em motatono. O secretário regional da Agricultura, José Eta, clarifica. A situação acontece com a comunidade de agricultores, a atividade de lereiros e a parte de folhetes, também tem impacto com a barraza em motatono. Dita� mudando coisa em ter países, na situação de desas, na cidade de de Bali, a morta emilly. Também tem os outros tempos, os complementos realizam o desenvolvimento físico para você SpaceX, e quisermos fazer essa coisa. O dirigente da instituição regional argumenta que não é equipa técnico será esforçou ela com o de ramos sedimentação refere onde não é leve o impacto barragem. Entretanto, o horário de canalização, o barragem, o português, o limão de baileira.